Estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje são as características dos grupos vegetais. Nós vamos conversar sobre os grupos vegetais. Os grupos vegetais representam dentro da biologia um assunto muito importante para o vestibular. Para lembrarmos as principais características, eu gostaria que vocês visualizassem agora os principais representantes dos grupos vegetais. Acompanhe aí o grupo das talófitas. Temos na tela os representantes do grupo das talófitas, que são as algas. As algas apresentam um corpo ramificado, filamentoso, conjunto de células que famam um taló. Nesse grupo, nós não temos os órgãos diferenciados. É um grupo muito simples dos vegetais. Em seguida, nós temos o representante das briófitas, que são os musgos. Nesse grupo, observem raízes pouco desenvolvidas. Então, nós temos aí os risóides, caule pouco desenvolvido, cauloide, folhas pequenas, filóides. Então, o musgo que nós estamos observando representa o grupo das briófitas, que são plantas de tamanho reduzido, devido à ausência dos vasos condutores de seiva bruta e elaborada. Em seguida, nós temos o grupo das samambaias, o grupo das piteridófitas. A samambai é representante do grupo das piteridófitas. Nesse grupo, nós vamos encontrar o maior desenvolvimento da raiz, do caule e das folhas. Temos representantes que atingem metros de comprimento, devido aí à presença do tecido condutor de seiva bruta e seiva elaborada. Nesses três grupos que acabamos de observar, nós não vamos encontrar aí a presença de flores, de frutos e das sementes. A presença do fruto, da flor e da semente, nós vamos observar nos próximos grupos, como nós vamos mostrar para vocês. Temos aí, representante do grupo das gimnospermas, temos o pinheiro. Então, apresenta a raiz desenvolvida, o caule desenvolvido, folhas desenvolvidas e, nesse grupo, a presença também de flores e a presença da semente. Nesse grupo, nós vamos encontrar a formação, então, da semente e das flores, que não aparecia no grupo anterior. Em seguida, temos o grupo das angiospermas, são os primeiros vegetais que apresentam aí o fruto desenvolvido. Então, nós vamos ter uma semente, anjo significa urna, então, nós temos aí a semente guardada, envolvida pelo fruto. As briófitas e pteridófitas também são classificadas como criptógamas. O que são criptógamas? São plantas cujos órgãos reprodutores são microscópicos, enquanto que gimnospermas e angiospermas são classificadas como fanerógamas, que são plantas que apresentam os seus órgãos reprodutores macroscópicos, representados aí pelas flores. Mas um outro assunto importante dentro dos grupos vegetais é o seu tipo de reprodução, a forma como eles se reproduzem. Os vegetais, eles apresentam um ciclo conhecido como metagênese, ciclo de vida, de onde ocorre o que nós chamamos de alternância de gerações. Então, nós temos os vegetais, uma fase, que é a fase esporofítica, a fase em que a planta produz os seus esporos. E temos a fase gametofítica, que é a fase em que o vegetal produz os seus gametas. Para explicar melhor a fase esporofítica e gametofítica, eu gostaria de mostrar o exemplo do ciclo reprodutor das samambaias. Embaixo da folha da samambaia, nós chamamos de foliulo, nós vamos encontrar pontos pequenininhos, marronzinhos, que são chamados de soros. Os soros representam um conjunto de estruturas chamadas esporângios. Os esporângios, eles guardam células reprodutoras, que são os esporos. No interior do esporângio, lembra bem, ó, ângio, guarda esporos. Nós vamos ter aí um processo de divisão celular muito importante, que é a meiose, processo reducional. Então, o esporângio começa a produzir os esporos, que começam a acumular e acabam estourando a estrutura. Quando a estrutura libera os esporos, esses esporos caem no meio ambiente, se desenvolvem através de mitoses e dão origem a uma nova estrutura. Como vocês estão observando aí, que parece um coraçãozinho, é o prótalo. O prótalo, que também pode ser chamado de gametófito masculino e gametófito feminino. O esporófito é o vegetal, é a samambaia. Na folha da samambaia, eu tenho a produção dos esporos. Os esporos caem, germinam e formam uma outra parte do vegetal, que é o gametófito. O gametófito, então, é a parte do vegetal, como vocês estão observando aí, esse coraçãozinho. Nós temos aí pequenas raízes, que são chamadas de risóides. E lá no interior do gametófito, nós vamos encontrar o gametângio feminino, que é o arquegônio. E o gametângio masculino, que é o anterídeo. No interior do arquegônio, nós temos a célula reprodutora feminina, a osfera. No interior do anterídeo, nós temos a célula reprodutora masculina, que é o anterozoide. O anterozoide é uma célula flagelada, então é necessário aí nesse grupo vegetal a presença da água, para que o anterozoide possa nadar até encontrar a osfera. Quando o anterozoide encontra a osfera, ocorre a fecundação e o zigoto, que é a célula ovo, é formada. Zigoto começa a se desenvolver e dá origem ao esporófito jovem. E o esporófito jovem vai se reproduzir através de mitose, formando novas cebas. E nós vamos dar origem, então, ao vegetal como um todo, que é o esporófito que nós observamos no dia a dia. Nas samambaias, o esporófito é a fase duradoura. O esporófito é formado pela raiz, pelo caule e pelas folhas. E o gametófito é a fase transitória, formado apenas por uma estrutura que parece um coração, com pequenas raízes que são chamadas de risóides. Mas tem alguns pontos que nós explicamos do ciclo da samambaia que vocês não podem esquecer. Fecundação é o encontro dos gametas. Então, após a fecundação, nós temos a formação do zigoto, que é uma célula diploide. O zigoto, através da mitose, divisão celular equacional, ele vai formando o esporófito, que é o vegetal que nós acabamos de observar, com raiz, com caule e com folhas. O esporófito, fitovegetal que produz os esporos. Então, o esporófito é a fase dos vegetais que passa pelo processo de meiose, sofre meiose. E origina células reprodutoras haploides, chamadas esporos. Os esporos formam o gametófito. E o gametófito é a fase vegetal responsável pela formação dos gametas. O gametófito produz gametas através da mitose. Nos grupos vegetais, o esporófito, então, é a fase que produz esporos. E o gametófito é a fase que produz os gametas. Eu gostaria que agora vocês acompanhassem as fases esporofítica e gametofítica dos grupos vegetais. Observem que os gametófitos e os esporófitos, em alguns grupos, ocorre uma evolução do esporófito e uma involução do gametófito. Então, vamos acompanhar o que acontece no caso das talófitas, das aulas. Então, olha só. O gametófito e o esporófito apresentam o mesmo desenvolvimento. O mesmo não acontece com o musgo, com o grupo das briófitas. No musgo, gametófito é o vegetal verdadeiro, com risóide, cauloide e filóide. Enquanto que o esporófito apresenta apenas uma haste e uma cápsula. No grupo das pteridófitas, o esporófito é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule e com as folhas. E o gametófito é uma estrutura mais simples, como vocês estão observando. No grupo das gimnospermas, nos pinheiros, nós temos também o esporófito, é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule, com as folhas, com as sementes e com as flores. E o gametófito é uma estrutura microscópica, onde nós vamos mostrar para vocês aí a presença do tubo polínico, que é o gametófito masculino, e o gametófito feminino. Como vocês estão observando. Nas angiospermas, o esporófito também é a planta verdadeira, com a raiz, com o caule, com as folhas, com as flores, com o fruto e também com a semente. E o gametófito é a estrutura microscópica, como vocês estão observando. O esporófito é a fase duradoura dos grupos vegetais. Então, ele vai passando por uma evolução nos grupos vegetais. No caso das pteridófitas, no caso das gimnospermas e angiospermas. Enquanto que o gametófito passa por um processo de involução do grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Já nas briófitas, o gametófito domina e o esporófito passa por um processo de involução. Agora, eu preparei um exercício para fixarmos melhor os conceitos básicos dessa aula. Eu gostaria que vocês acompanhassem a resolução desse exercício. Então, nós temos aí o ciclo reprodutor de um vegetal. O ciclo reprodutor tem o indivíduo passando por um processo de meiose, processo reducional, formando a célula representada por Y. A célula Y forma o outro indivíduo, e esse indivíduo vai formar uma estrutura Z e X. A pergunta é, o que representam as células X, Y e Z? Indivíduo, quando sofre meiose, é o esporófito. E o esporófito, através da meiose, produz os esporos. Então, Y representa a célula reprodutora, que são os esporos. Os esporos germinam e formam o indivíduo, que é o gametófito. O gametófito produz gametas. Então, Z representa os gametas. Os gametas se encontram, ocorre a fecundação e dá origem à célula ovo, que é o zigoto. O zigoto, através da mitose, vai formar um novo indivíduo, uma nova planta. Não esqueça, esporófito produz esporos. Gametófito produz gametas. Nos vegetais, a meiose ocorre para a produção dos esporos. Nos vegetais, a mitose ocorre para produzir os gametas. Guardem bem isso, porque esta é uma dica importante para o vestibular. E eu aguardo vocês para a próxima aula. E eu aguardo vocês para a próxima aula.